Us, 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 usca Brasília, Chevette e Opala O morro dos cotinhos, golpeão que mete bala Tomara que esse carro caia em cima da gente Tomara que esse carro caia em cima da gente Tomara que esse carro caia em cima da gente Tomara que esse carro caia em cima da gente Tomara que esse carro caia em cima da gente Tomara que esse carro caia em cima da gente Tomara que esse carro caia em cima da gente Tomara que esse carro caia em cima da gente O que é isso?